Olá a você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Aventuras Narradas. Eu sou Thiago Neri, um homem branco de 39 anos, olhos castanhos claros, cabelo cacheado e curto muito RPG. Nesse vídeo eu vou fazer uma gameplay do sistema Dominus, que é um sistema minimalista de RPG, criado pela iniciativa Dominus. E nesse vídeo eu vou fazer a primeira jogatina, uma jogatina aleatória. Aleatória porque é a proposta do sistema, você tem poucas regras, regras muito simples, onde você gera sua trama, você gera seu personagem e vai gerando as cenas a partir das tabelas que tem ali dentro do sistema, jogando com um D6. Eu gravei essa aventura de forma experimental e gostei do resultado, eu não ia postar esse vídeo, resolvi postar esse vídeo. Já até postei no Instagram, divulguei lá no grupo solo do RPG, a galera curtiu e aí eu resolvi editar melhor o vídeo, fazer uma versão mais até didática, digamos assim, pra você que tá começando agora no RPG solo e quer conhecer o sistema, entender como é que fluiu ali pra mim a jogatina, como a jogatina saiu da minha mente sem preparo nenhum. E eu curti o resultado e só tive um problema no celular no finalzinho, mas dá pra ouvir muito bem, dá pra seguir a história muito tranquilamente, mas esse problema me fez com que eu tivesse que fazer a parte 2. Então eu resolvi gravar essa abertura aqui pra você, entender o conceito do sistema, o conceito da aventura, e vou gravar a parte 2 a partir do comentário. Então já deixa o teu like aí no vídeo, se você quer que eu faça mais aventuras desse tipo aqui, se inscreve no canal, toca o sininho pra receber as notificações. Eu tô começando o canal, mas espero fazer muitas gameplays aí, gameplays aí, não só desse sistema, mas de outros sistemas também. Então, bora pra aventura? Tô olhando pra cá, porque eu tô lendo ali o Dômenos no computador. O Dômenos que eu vou jogar é Um Minuto para o Fim do Mundo, do Rodrigo Lopes. A ambientação é o seguinte. O mundo foi para o ralo. A chamada civilização ocidental caiu. E você está no meio disso tudo. No que você achou que seria um dia comum, você tem que tentar sobreviver ao apocalipse, seja ele qual for. Então vamos rolar a trama. Vou rolar um D6 aqui. Caiu. 1. Então, os mortos começaram a andar. Beleza. 1 de novo. Aqui. Você precisa encontrar um lugar seguro. 2. Senão, as bombas serão acionadas. Ou seja, os mortos começaram a andar. Você precisa encontrar um lugar seguro, senão, as bombas serão acionadas. Beleza. Deixa eu ver o meu arquétipo. Mais um dadinho. 6. Policial. É seu último dia de serviço antes de se aposentar. Você só quer bater seu ponto. Beleza. Então eu sou um policial. Vamos pensar aqui. Policial. Deixa eu tirar o lugar logo. De onde eu começo. Primeira cena. 3. Então a primeira cena vai ser numa escola. Então eu sou um policial. Policial de bairro. E ele está de uma comunidade. Então ele trabalha numa comunidade. A ronda dele ele faz numa comunidade. Ele estava circulando ali fazendo a ronda, passando perto de uma escola municipal. Vamos rolar agora. Personagem ou evento. 2. 2 é personagem. Militar sem comunicação com o QG. Beleza. Então meu policial. Vou chamar ele de. Deixa eu ver. Matias. Vou chamar ele de Matias. Meu policial Matias estava caminhando ali pela escola. Fazendo a ronda dele. Normal. Fim de tarde. E ele começou a ver. Ouviu uma gritaria. De repente. Uma gritaria dentro da escola. Ele se direcionou para a escola. E as crianças começaram a sair correndo. Correndo pelo portão da escola. Ele já botou a mão no coldre. Já se posicionou. E para entender o que estava acontecendo. Se esgueirou assim na parede para olhar. As crianças saíram correndo. Todas correndo. Tropeçando em cima da outra. De repente. Ele identifica uma professora que ele conhecia. Vindo em direção. Só que a professora estava estranha. Estava andando de uma forma estranha. E toda ensanguentada. E lá dentro. Logo atrás dela. Tinha um militar. E um militar sozinho também. Então ele. Ele olhou para aquela situação. E entendeu que. Tipo. O estado da mulher. Estava toda cortada. Que assim também. Então estava andando. Só podia ser um morto vivo. Aí o militar. Estava atirando em direção. A essa professora. Que ele reconheceu. Mas que estrangou. Porque sei lá. Parecia uma morta. Morta-viva. Né. E estava caminhando. Então ele se esgueirou para entender o que aconteceu. E o militar. Atirando. tirou e derrubou essa professora morta-viva. E ele ficou esgueirado. Não podia fazer nada para entender. E o militar veio correndo. As crianças já no fim da rua. O militar veio correndo para fora. O policial se escondeu mais. O policial para o militar não conseguir vê-lo. E ele. E o militar foi ainda em direção às crianças. Olhou para dentro. Parece que não tinha mais nada na escola. E o militar saiu. Deixa eu rolar mais um. Deixa eu ver. Vou rolar uma ação. De um a seis. Caiu. Um. É. Persegui. Beleza. Então o militar seguiu. Em direção às crianças. Para proteger as crianças. Ele não estava parecendo ameaçar as crianças não. Mas estava indo em direção às crianças. Para entender o que estava acontecendo. E aí. Na esquina. Tinha a barra quente de cachorro quente. É. Padrão. Que está sempre ali na barra quente de cachorro quente. É. Como o policial estava para cá. O Matias estava para cá. Para lá foi o. 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 Militar. Em direção às crianças. Para entender para onde as crianças estavam correndo. E tal. E de repente. Vem mais um. O tiozinho do cachorro quente. Também estava ali. Andando. Esquisito. E. E o Matias ainda sem entender nada. Espiou assim. Viu militar. Pum. Matou também o. O tiozinho do cachorro quente. Aí. Vamos ver o que eu faço. Eu tenho que perseguir né. Então beleza. O. O Matias começou a perseguir. O. Esquivamente. Claro. De forma. É. Furtivamente. Escondido. Foi seguindo o. O militar. É. Aí beleza. Vamos rolar mais uma. Vamos rolar mais uma coisa aqui. Peraí. Deixa eu ver. Seis. Coisa. Lanterna e pilhas. Lanterna e pilhas. Lanterna e pilhas. Beleza. Estava anoitecendo já. Era fim de tarde. Como eu falei. Então estava anoitecendo. E o. O Matias seguindo ainda o militar. As ruas vazias ainda. As crianças seguindo. Correndo. Mas elas começaram a se espalhar. Cada uma por uma rua e tal. Não sei o que. E o militar parou bem. Numa encruzilhada. É. Aí as luzes dos postos começaram a cair. Puff. Apagar. Ficou tudo. Tudo escuro. De repente. Aí o. 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 Matias meteu a mão no bolso. Puxou sua lanterna. Colocou as pilhas. Na lanterna. E. E. Bom. Estava preparado para. Para esconder. Para. Para chamar. Para falar com. Bom. Vamos fazer o seguinte. É. Boa. É. Ele jogou a. Ele ligou a lanterna. É. Apontou para o próprio rosto. Falou. Ei. Aqui. Eu vi o que aconteceu. Calma. Sou um policial. E o. O. O militar veio na direção dele. Ei. Vem cá. Você aqui. Vem cá. E. Veio para cima. Com a. Espingarda. É. Meio que levantada. Mas não apontada. Porque ele entendeu que era um mano ali. E identificou com o policial. Beleza. E eles começam a conversar. Deixa eu rolar aqui. Um assunto. Dois. Banco de ideias. Doença mortal. Beleza. Aí o militar falou assim. Você é o policial aqui da área, né? Estou identificando você pela farda. Acho que eu já te vi por aqui. Seguinte. É. Houve uma. Se espalhou uma doença mortal. Você viu. Você deve ter visto. Que eu acabei de executar aqui. O tiozinho do cachorro quente. Ele. Ele estava. Ele estava infectado por um vírus. E esse vírus transforma as pessoas. É. Que morrem. Em mortos vivos. Você já deve ter visto isso acontecer. Em algum lugar. Algum filme. Coisa do tipo. Não. É real. E eu preciso que você venha comigo para. Me ajudar. A executar essas pessoas. E encontrar uma cura para isso. É. Sozinho não dá para ficar. E as crianças se espalharam. A gente precisa proteger esse bairro. É. Tem outros militares espalhados nos bairros próximos. A gente precisa. É. Acabar com esse mal. E o policial. Não se entende de nada. Matias. Tá. Não. Conta comigo. Vamos andar junto. E vamos nos proteger. Beleza. Vou rolar outra cena então. Quatro. Quatro. Prédio governamental. Bom. Fiz uma pausa aqui. Porque eu comecei a jogar sem ler o Dominus. Eu só. Como eu já sabia como rolava o Dominus. Eu só rolei dado e comecei a ver. Mas tem duas regras X aqui. Que eu não usei ainda. Mas vou usar. A regras X. Um é. É o caos. Quando for rolar uma nova cena. Rola dois dados. Ao invés de um. Para colocar personagens e eventos na cena. Se esses dois dados forem iguais. Rola ainda um terceiro dado. Todos esses elementos estão na cena. E role no banco de ideias. Para diferenciar coisas repetidas. Beleza. E a regra X2. É o fim. Quando rolar o obstáculo. O fim. É. O fim. Se aproxima. Além de ser um encontro. Com o que estiver causando o apocalipse. Na terceira vez. Que esse resultado for rolado. É o fim da sua aventura. As bombas caíram. O esconderijo foi tomado por zumbis. Etc. A próxima cena. É um epílogo. Para seu personagem. Escreva se ele conseguiu. Ou não. Atingir seu objetivo pessoal. E como foi. Faça um desafio. Ou um dilema. Beleza. Eu parei então. Que a próxima cena seria. Num prédio governamental. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. Como a próxima cena. Eu preciso jogar. Dois dados. Ao invés de um. Para rolar o personagem e evento. Então. Eles. Eu parei. Com o policial e o. E o militar conversando. O militar contando para o policial. O que estava acontecendo. Que era uma doença mortal. Então beleza. Então. Antes de eu rolar a próxima cena. A gente tem que ir para o prédio governamental. Vamos ver o que vai aparecer. Mas antes de eu rolar. Só para completar aí. O trecho. É. Então. O militar falou para ele. Que ele estava sem comunicação. Com o seu quartel general. Mas ele estava numa. Numa. Numa comunidade. Perto de um. De uma área militar. Então eles estavam próximos. Do. Do complexo militar. Ali da. Da região. E eles estavam indo em direção. Ao complexo militar. Para se armarem mais. É. E nessa. Nesse caminho. O policial falou. Não acha melhor a gente. Arrumar um lugar seguro. De repente. Lá esse complexo militar. É um local seguro. A gente. A gente. Se protege lá. Se arma lá. Para poder. Procurar até mais. Mais reforço. Para. Para combater esse mal aí. Que está cometendo as pessoas. Que estão mortas. Ou semi mortas. Aí. Beleza. Esse foi combinado. Então beleza. Estamos indo em direção. Estamos indo em direção ao prédio governamental. Ali. Ao complexo. Vou jogar dois dados. Ao invés de um. Para rolar personagem e evento. Caiu cinco e quatro. Então são dois eventos. O quatro é uma turba de pessoas. Turba. Não sei o que é turba. Turba deve ser muita gente. Vou interpretar assim. Depois eu descubro o que é turba. E cinco é prédios desabando. Beleza. Temos dois. Caiu cinco e quatro. Não foram iguais. Então não precisa rolar um terceiro dado. Vamos lá. Então eles estão caminhando. Caminhando. Um passo mais acelerado. Em direção ao complexo. Observando tudo que está acontecendo. Ver se tem mais gente. Naquele mesmo estado. E ao chegarem no complexo. Eles veem que os prédios estão. Acabou de cair. As coisas estão caindo. Foi destruído. Estava pegando fogo. Incêndio. Né. E muitas pessoas ali correndo. Saindo de lá. E militares. Outros militares. Ou seja. Muitos militares ali estão desarmados. Alguns só com armas. Estavam de guarda. Na frente do portal. Mas quem estava lá dentro. Não teve tempo de pegar as armas. O prédio começou a cair. E eles correram para fora. E aí o policial chega junto. Eles tentam entender o que está acontecendo. Procuram mais alguém. Vamos rolar mais uma ação. Vou rolar uma ação agora. Caiu um. Tem que perseguir. Ou seja. Vou perseguir quem? Então vamos perseguir os... Os militares estão correndo de fora para saber o que aconteceu. A gente consegue cooptar um. E falar. O que está acontecendo aqui? Por que o prédio está caindo? O que houve? Não sei. Alguém jogou uma bomba lá dentro dos equipamentos. Explodiram tudo. A gente está sem equipamento nenhum. Estamos desarmados. E agora o que está acontecendo? Como é que a gente vai resolver essa situação? Vamos jogar mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Vou jogar. Vou jogar mais um evento. Vai ter que jogar dois, né? Dois eventos. Vamos lá. Dois e seis. Dois e seis. Dois carros abandonados. E seis. O fim. Então beleza. Então a gente... Eles correm para a rua. Vamos botar o número 2D6 de soldados aí. Temos dez soldados. Então dez militares com nós dois. Somos doze pessoas ali. Que saíram do complexo. Em direção às ruas para fugir do incêndio. E muitos carros estão abandonados na estrada. Vou dizer que é uma estrada. Uma rodovia principal. E vários carros abandonados. E mais explosões. Bum! As bombas começaram a cair. Bum! E o militar falou. Droga! Não conseguimos a tempo. As bombas estão começando a cair. Aí o Matias. Mas que bombas são essas? É... É... É o... Deixa eu pensar. É... Tá. O... O nosso... O alto comando. É... Mandou explodir tudo aqui. Porque... Essa doença está incontrolável. Se a gente não... Não encontrasse a cura para isso. E... Então os militares resolveram explodir tudo. É... A gente tem que sair daqui. Tem que procurar um lugar seguro. Porque aqui não é mais seguro. Beleza. Então... Como é que é o fim? Fim se aproxima. Além de ser um encontro com o que estiver causando um apocalipse. Na terceira vez que esse resultado foi rolado. Tá. Terceira vez. Essa foi a primeira. Então beleza. Então vamos mudar de lugar. Vamos para onde agora eu jogo um dado. Dois. Shopping Center. Pô! Shopping Center é lugar seguro? Bom. A gente sai dali correndo. Somos doze. Doze pessoas. Tem alguém ferido? Vamos perguntar por aqui. Tem alguém ferido? Entre esses doze? Quatro. Quatro. É... Sim, né? É... Dilema? Eu disse sim ou não. Mas tá, beleza. Sim era o... É... Então não. Não tem ninguém ferido. O quatro é não. Não tem ninguém ferido. Beleza. É... Então somos doze pessoas saudáveis nesse momento. E estamos indo em direção ao Shopping Center. É... Vamos rolar um evento. Vamos rolar um evento. Não, na verdade tem que rolar dois, né? Toda vez que for rolar uma nova cena. Shopping Center é uma nova cena. Dois eventos. Isso mesmo. Oh! Três e três. Três e três. Rolou duas vezes. Emboscada de saqueadores. Nossa. Duas vezes emboscada de saqueadores. Tá. Já sei. Tem que rolar um terceiro dado. Pra mais um evento. Dois. Carros abandonados. Tá, beleza. Chegamos no Shopping. Mais carros abandonados. Na frente do Shopping. E a gente tenta entrar no Shopping pra se abrigar de alguma forma. achar algum lugar pra se abrigar ali. De repente num estacionamento subterrâneo. Que é... De uma certa forma é um bunker. Beleza. É... Só que aí quando a gente tá descendo pro túnel do... Do... Do shopping. Do estacionamento do Shopping. É... Deixa eu ver. Vamos lá. Dois e seis saqueadores vão parar ali a gente. Seis e dois. Oito saqueadores aparecem na nossa frente ali. Ali embaixo. É... Eu tô armado. O militar que eu encontrei tá armado. E quantos dos outros dez estão armados. Vou jogar um dado. Um dado. Temos umas duas armas. Somos quatro armados em doze pessoas. É... E os... Os bandidos que... É... Os saqueadores, né? Deixa eu ver. Opa. Os oito estão armados. Joguei dois dados pra gente ver arma extra. Então os oito estão armados. Beleza. A gente se depara com os saqueadores. Os saqueadores apontam as armas pra gente. Falam, ó. Entrega as armas. É... Falaram pra gente entregar as armas. A gente meio que sem saber o que fazer. Eu olho pro... Pro militar. O militar olha pra mim. Tipo... São oito. Os oito armados. É... Mas como a gente tava no início da rampa ainda. Eles tão lá embaixo. Já na parte coberta. A gente calmamente vai andando pra trás. Apontando a arma pra eles. Eles insistindo pra gente... Pra gente parar. Só que... Atrás. Vou jogar mais dois de seis aqui. Eita. Mais sete saqueadores estão atrás da gente. Fomos emboscados por saqueadores de cima e de baixo. E... E saqueadores se conhecem? Sim ou não? Dois. Sim. Se conhecem. Eles são aliados ou oponentes? Aliados. Sim. São aliados. Então beleza. Estão cercados pelo mesmo grupo. Então são oito com sete. Dá quinze. Quinze. Contra doze. Estão em maior número. E estão em duas posições. É... A gente entrega as armas? Bom. Eu olho pro Matias. Matias olha pra mim. Matias decide entregar as armas. Sim ou não? Quatro. Não. Porra, Matias. Aí tu me fode. É... Não, Matias não. Militar. É... O militar decide entregar as armas? Não. Então, Matias... O que Matias pensa? Fala. Vamos entregar as armas. Se não, vai ser pra gente. E... E o militar vira pra mim e fala. Cara, o apocalipse. O mundo vai acabar. Se a gente entregar as armas, a gente... A gente tá se entregando pros caras. O que a gente faz? Cara, o que a gente pode fazer? Deixa eu rolar uma coisa aqui. Deixa eu ver. Seis. Seis. Porra, lanterna e pilha de novo? Lanterna e pilha não sai pra nada nessa hora. Tá escuro. Beleza. A gente continua de noite. Mas tem alguma iluminação ali embaixo da... 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 Do subterrâneo que dá pra ver os caras. Os caras partem pra cima da gente. É... Vou tentar convencer o... Foi. Agora eu que lembrei. Meu último dia de serviço, né? Antes de me aposentar. Só queria bater meu ponto. Ai, meu Deus. Tá. É... Tá, beleza. Nessa hora passa um... Um filme na cabeça do Matias. Era... Ele só queria bater o ponto. Era o último dia dele. Antes de se aposentar. E ele não queria morrer assim. Então ele... Olha pro militar. Tá. Tá? Legenda Adriana Zanotto